Gente, olha, isso aí faz parte da programação, tá certo? Essa visita tá fazendo parte da programação do trânsito que a escola elaborou, certo? São quatro ações. A primeira ação foi essa da visita do posto, da PRF, certo? A segunda ação vai ser amanhã, que é a corrida de velocípedes para as crianças do infantil. E na quinta-feira será também lá no distrito da rodoviária estadual, certo? No departamento da rodoviária federal. E dia 19 vai ser a caminhada, então a gente tá bem empenhado nesse projeto, tá certo? As crianças estão bem alegres, as salas de aulas bem empolgadas mesmo. E os professores estão trabalhando bem intensamente. A animação dos alunos aqui é total, né? Ver o carro da polícia, a moto, o bafômetro. Nossa, assim, foi um dia bem especial para eles, foi esse momento, viu? Helena, parabéns pelo trabalho da escola, né? E muito obrigado, sucesso para vocês. Tá, a gente que agradece, viu? Obrigada.